Olá galerinha, bom no vídeo de hoje eu estou aqui com a Camila e maluquinha Oi gente, que está de unicórnio e eu Dudinha de pandinha, pandinha? de porquinha e a gente resolveu dormir no terraço. Uma hora da manhã sem sono junto com a Camila e me resolveram, mãe posso dormir no terraço? Mãe posso dormir no terraço? Eu sou louca, pode. Aí estamos tentando inventar uma cama para elas dormirem, uma cabaninha meia desengonçada. Gente, o papai estava dormindo, ele estava sem ele. Aí é o pai, 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 ele que 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 que. Aí a Camila também estava dormindo, porque ela dormia, que eu falei, Camila, bora madrugar hoje, até as seis de manhã, porque a gente já fez isso no meu canal também, está aqui em cima de casa e na descrição do vídeo estava com o Elzo e o meu primo Fabinho, não é o meu primo, o Zé Anos e o Fabinho, e foi muito legal, a gente ficou jogando Roblox a noite inteira e foi muito divertido. Mas aí a Camila resolve dormir, aí como eu te acordei. Eu, ela estava assim ó, aí eu, embuste. Como é que você chama ela? Embuste. Embuste. Olha o carinho. No celular da Duda fica escrito assim ó, embuste ferrão. Aí. Então galerinha, vamos ver se a Duda vai aguentar passar a noite aqui no terraço que está frio, por isso que a Duda está com esse pijaminha de unicórnio. Aí eu estou com o meu pijama por debaixo. Ela botou o pijama por debaixo, mais o pijaminha de unicórnio. Eu ainda levo o patinete de unicórnio. Porque está muito frio. Gente, a Camila, ela estava aqui assim ó. Ai, ali está o notebook. Se você não viu o vídeo, que eu taquei o notebook da Duda na piscina. Corre lá para você assistir. Está ali tentando secar para ver se vai dar certo. E se você já viu, comenta aqui. o hashtag eu já vi o vídeo. Então galerinha, a gente vai tentar ajeitar essa cabana e quando a gente ajeitar a gente volta, tá? A louca dançando. A louca louca. Ali. Aqui ó, aqui ó, do outro lado. Filme de ação. Então vamos lá tentar pegar os colchonetes, as coisas para terminar a cabana e a gente já mostra a galerinha depois que tudo estiver pronto. Enquanto isso, eu e a Camila e a Camila vão estar dançando. E? Tchau. Galerinha, agora são uma e pouquinha, né mãe? Camila acabou de chegar. Trouxe o meu telefone? 1,48. 1,48. Olha aqui. 1,48. 3, Júlia, faltam 21 dias para o meu nível. Eba! E a gente, meu Deus, meu celular vai se esmagar. E a gente teve uma nova ideia. A gente não, meu pai, brilhante ideia. E Camila também, né? Meu pai, brilhante ideia. E minha mãe também, brilhante. eles decidiram pegar as nossas cadeiras ali. Ó, tá vendo ali? As duas cadeiras. As duas cadeiras. As duas cadeiras ali, ó. E botar assim. Ótima ideia. Uma cadeira em cima da outra. Olha, tá dando tanto trabalho essa cabaninha. A gente tá tentando jogar ali, ó. Não faça isso. Meu Deus, pai. Pagne, você vai cair daí, pelo amor de Deus. Você vai quebrar uma contínua, ela vai dormir um calor. A gente tá tentando amarrar um fio pra segurar o lençol, porque a gente não sabe como a outra. Deitada jogando. A outra ali, sentada aqui. Quem levanta pra segurar a corda? Sabe aquele barbante do Tarzan? Isso duas horas da manhã. Você acha que a gente vai dormir? Eu acho que não. Daqui a pouco tá clareando, a gente tentando fazer uma cabana. Sabe aquelas coisas do Tarzan? Que ele fica... Então, é aquilo, ó. Vem, Roberta. Roberta, vem ajudar a cabaninha. Não, mas eu tenho que mostrar pra galerinha a dificuldade que a gente tá tendo pra fazer essa cabana. Eu acho que cinco horas da manhã, ó lá, onde tá o fio amarrado. A lua lá em cima. Tá vendo aqui a lua que brilha lá no céu? Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar. Enquanto a gente aqui se mata pra fazer... Vai furar? Vou furar o... Furar meu lençol não, pelo amor de Deus. Você tá louco? Não é? Não, meu lençol não. Faço um furo no lençol, marro embaixo. Não, não. Eu tô penduradinho. Nada disso. Cadê a tesoura, doida? Não, ó, não. Para a brincadeira. Não, não vai furar meu lençol não. Para a brincadeira. Deixa eu te ligar aqui. Tchau, galera. Olha, não deu certo. Estamos tirando o lençol. Já vai quase três horas da manhã que a gente tentando fazer a casa. Ó, e eu tenho um amigo. Eu acho que vai ouvir... O Albertinho. Olha o fantasma da meia-noite. Da meia-noite. Da meia-noite não. É o Albertinho. Gente, eu acho melhor a gente fazer o quê? E dormir no quarto mesmo. O Albertinho morreu. O vídeo vai ser, em vez de ser dormindo, lá fora vai ser tentando fazer uma barraca. Alguma loja de barraca. Se quiser patrocinar a gente. Quero até mandar uma barraca que tá na dificuldade de carne e osso pra fazer uma barraca. Então vamos, gente. Tira o Albertinho daí pra gente poder tentar botar o outro lençol que é maior. Meu Deus. É o da mal tomou. Mal tomou. Olha o fantasma. O nome do nosso fantasma é Albertinho. Eu que escolhi. Vamos furar o Albertinho pra fazer um olho. Cadê o Albertinho? Vamos furar o Albertinho. Então, peraí, galerinha. Daqui a pouco a gente volta. Vamos tentar o outro lençol. Galerinha, então, estamos aqui com a Camille. E estamos conseguindo terminar a barraca. Né? São... 2h19, gente. Real. 2h19. Ó, peraí. Vou mostrar como tá. Ó, gente. São aqui, ó. 2h19... 2h20, né? Hoje é domingo, 3 de junho. E estamos conseguindo terminar a barraca. Tá bom, mamãe? Oi. Tá bom, papai? Você vai ter que rodar mais aqui, amor. E aí, gente. Olha como tá. Não tá focando, gente. Sorry. Peraí. Prontinho, gente. Agora tá focando. E olha que lindo. O Albertinho sumiu. Mas fizeram um Paranauê, ó. Ali, ó. Uh! Tiroleza! Aí, ó. Tá vendo aí? Tem uns negócios ali. A gente tá ficando muito doido. Mas aqui dentro. Tá muito legal, olha. Tem tetão. E a gente vai arrumar tudo isso aqui. A Milly foi lá embaixo. Pra pegar os edredões. É... Encher a garrafinha d'água. E, enquanto isso, a gente fica aqui em cima. Aí, ó. Vai subir e... A gente vai organizar. Sim. Aê! Ficou pronta? O que que falta? Umas luzes piscando, talvez. A gente vai piscar na imagem de baninha. Ah, tem? Vão botar. Bora! Tá acendeu aí aonde? Tá acendeu aí aonde. Na tomada ali, ó. Ali, ó. Tá tomada ali. A gente vai ter uma cabaninha. Olha, galera. Vamos ter uma cabaninha. Feita em casa. Que vai ter luzinha. Vai piscar! Tem mais feridão, galera? Tem mais. A gente vai passando. Uai! Hehehehe. Meu Deus, eu trouxe três garrafas Duas só Tá, mas tem um cheiro Tá E a barraca tá quase finalizada Sabe o que que minha mãe teve daí? Que? Pegar a pista e pôr luzinha Galerinha, enfim, são duas e quarenta e quatro Quase três horas da manhã E a gente conseguiu terminar a cabaninha A gente colocou a luzinha de unicórnio e de princesa E essas luzinhas super fofas com bolinhas Olha que lindinhas Olha que lindinho Tem um lampião E tem as nossas aguinhas Porque senão vamos ficar com sede a noite Mas galerinha, demorou muito pra montar essa cabana Foi sofrido, não foi pai? Poxa, foi Não foi, Roberta? Foi muito Mas ó Três horas da manhã Mas enfim, conseguimos e a Duda vai conseguir dormir Sim Ficou linda Olha a cabaninha da Duda, que linda E aí galerinha, o que que vocês acharam? Comenta aqui mais nos comentários Se vocês gostaram Ficou mesmo Não ficou? Ficou Tem luzinha em tudo Olha lá Camille já tá ali Duda também Roberta, vamos dormir aqui Vamos deixar eles dormirem lá Porque eu acho que eu tô legal, né? É, vamos botar elas pra nossa cama E vamos ficar aqui fora e você E aí, topam? Tem alguém já com sono E Milica, tá fazendo o que aí? Mexendo no telefone Mentira Caramba, quase fiquei com medo Eu perdi o sono de tanto esperar Eu vou ficar vendo série E você, Dudinha? Eu vou ficar jogando joguinho e vendo vídeo Vamos ver quanto tempo essas meninas vão resistir Hum, ali ó, tô achando que já vai, hein? Hum, hum Quanto tempo elas vão resistir? Que já... Três da manhã A cabana delas, como ficou legal? Ficou linda Muito linda Tudo presa com cadeiras Porque a gente não tem barraca É, nós não temos barraca, então Tudo improvisado, ó Ficou linda Eu amei E você gostou mesmo? Amém E você tá vendo o que, Camila? Instagram, a história da Duda Ih, galerinha, então ó Se você não segue a Duda Siga! Já segue lá no Instagram, né? Qual é o seu Instagram, Duda? Oi? Quem é do Instagram já sabe que a Duda tá dormindo No... Ó, já tem gente mandando Oi, Duda E aí, tem gente acordada Pode responder o Instagram aí agora Podia fazer uma live Se vocês não seguem a Duda no Instagram Seguem lá Pra saber das novidades, né? E qual é o seu Instagram? O meu Instagram é Eduarda Underline Ferram Sigam lá que tem muitas novidades Muitas coisas legais Vocês com certeza vão adorar O segurança da barraca Ele não quer deixar as meninas sozinhas Dentro de casa ou no terraço Está aqui de segurança Estou aqui, tomando conta Eu e o meu grande companheiro Paçoca Meninas, o que vocês estão achando do segurança? Oi? Segurança na porta da barraca de vocês Que não quer ir dormir Quer ficar aqui de segurança Estou só tomando conta das meninas Olha, e a noite lá Que horas tem agora, papai? São 3 e 19 3 e 19 da manhã E todo mundo acordado ainda Eu estou com sono Está com sono? Acho que vou tirar um cochilo Mas depois vou acordar Até o Paçoca está acordado Olha, galerinha Paçoca O que você está aprontando aí, Paçoca? Olha, até o Paçoca acordado Paçoca acordado Não está me olhando por quê? Está fazendo coisa errada, né? Está me olhando porque está fazendo coisa errada Duda já se cobriu toda ali Vai dormir, Dudu? Vou tirar um cochil Ainda bem que ela estava ouvindo galinha pintadinha Duda vai tirar um cochilinho Depois de ouvir galinha pintadinha 3 e 22 da manhã E elas ainda, olha Acordada Com direito à segurança Na porta da casa delas Segurança, você não está com frio, não? Está tão frio aqui fora Não Eu tomei banho quente, né? Você é bonzão para ficar resfriado? É O segurança está protegendo a gente do Homem-Aranha É Ele está com medo que o Homem-Aranha invada aqui Se o Homem-Aranha invadiu, eu peço um autônomo Então, gente, eu vou dormir já que eles não querem dormir Eu vou... Os passarinhos já começaram a cantar Daqui a pouco os passarinhos estão cantando, cantando, cantando E vocês não vão dormir mesmo Vocês vão dormir até de pouco Ih, o Dudu está com sono Se a gente entrar, ela dorme É Então, vamos lá Camilo também já está bocejando Chegou a hora de dormir, hein? Vamos, segurança Vamos Galerinha, olha 4h35 Vamos lá ver as meninas Então, olha Está no maior sono, né? Então, já que elas estão dormindo Deixa eu ir lá dormir também, galerinha Beijo Bom dia, galerinha Já clareou E olha Elas aqui ainda firme e forte, olha Olha, elas conseguiram resistir Estão aqui Então, vou deixar elas dormir Só como o sol Ficar bem forte Porque eu venho aqui acordar elas E a barraquinha aguentou Porque o medo da barraca caiu Mas caiu não Está aí, olha Toda amarradinha Toda... Mas está ali Então, quando elas acordarem E levantarem Esse sol vai ficar muito forte Eu venho aqui falar com vocês Eu espero que não chova também, né? Porque olha o tempo X de céu preto Se chover Eu vou rir muito Então, daqui a pouco a gente volta 10h03 da manhã Olha essas crianças que sonam Camilo toda acabada ali, hein? Vamos lá ver a Duda Olha a pose da Duda dormindo A barraquinha acabou A barraquinha acabou a pilha de tudo Só as luzinhas que ainda estão Muito fraquinhas Olha a pose da Duda Será que eu acordo elas? Será que eu deixo elas dormirem? Vou dar um grito aqui Acorda, meninas! E acordei a Duda Sabe que horas tem, bebê? 10h30 da manhã Vocês conseguiram Passaram a madrugada inteira Aqui no terraço, Duda E olha que a Duda morre de medo De inseto, né Duda? E aqui tem muitos insetos Mas ela conseguiu Firme e forte Como é que foi a experiência De passar a madrugada inteira aqui? Normal Foi normal? Lógico, de colchão, olha Ela trouxe o colchão da cama dela Super fofinho Aqui em cima Tá super fresquinho Não choveu Né? Que sorte a sua E a Terola Tem tanta sorte Que não tá com sol, ó O tempo tá todo nublado Porque geralmente Essa hora É um sol de 40 graus Aqui em cima Que a Duda ia Assar Dentro dessa cabaninha Ela e a Camila Já tá com calor? Então dá bom dia aqui Pra galerinha E se despede, né? Acorda, Camila Bom dia, Camila Bom dia, Camila Bom dia Meu Deus Bom dia E aí, como é que foi? Foi legal Foi legal? É, são 10h30 da manhã Deve ter sido ótimo mesmo Galerinha, vocês já dormiram fora de casa? No terraço, no quintal Comenta aqui embaixo Nos comentários Que eu quero muito saber Então galerinha Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo Tchau Ah, também não esqueça de me seguir Nas redes sociais Clicando no início do vídeo E na caixa de descrição do vídeo Um super beijo Para todos vocês Me assistindo Tchau Até os próximos vídeos Fui com medo do inseto Um super beijo Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau